Música Seu João Rezende, todos e todos que estão aqui presentes, imprensa, servidores, cerimonial, é muito importante esse lançamento que vai de encontro ao que o programa do prefeito Marquinhos Tradi apresentou quando na campanha e hoje cumpre mais uma meta. Quando estivemos no consórcio Arcuruso, logo no começo da gestão, o prefeito nos orientou que fôssemos até o consórcio, nos reunimos com a equipe técnica e com a equipe do seu João do Robson, eu, Janine e Vinícius, e apresentamos o que o programa de governo tinha na área de mobilidade, na área de tecnologia e o consórcio muito receptivo, muito disposto a ajudar. Nos mostrou a central de monitoramento, nos disse que tinha ideias muito parecidas e nos disse que acredita nesse sonho e faria o que a gente estava pensando para a população. Hoje, esse é o resultado que o consórcio está entregando junto com a Prefeitura de Campo Grande. Isso é uma ferramenta que vai muito de encontro com as marcas da gestão Marquinhos Tradi, que é uma gestão moderna eficiente, que é uma gestão pautada na inserção social, na facilidade de oferecer um serviço à população. Então, a população vai ter condição do próprio smartphone, colocar crédito no cartão que utiliza o transporte, vai poder saber onde está o ônibus, o horário que vai chegar. Então, isso é muito importante, isso tem tudo a ver com cidade inteligente. Cidade inteligente é isso, é a população poder ter acesso rápido, é a população poder ter a informação para poder participar da cidade. Então, parabenizar, em nome do prefeito, consórcio, seu João, agradecer o apoio do Janine, do Vinícius, que estiveram com a gente, do Robson, sempre solícito, da imprensa, das equipes da AGTEC, da GREG, da AGTRAN, e principalmente o prefeito, que entende, que conhece, ninguém mais que ele pensa em inclusão social, e eu poder, como diretor-presidente da AGTEC, fazer algo nesse sentido, muito me alegra, porque alegra o coração dele, alegrando o coração dele, alegra a população. Então, Deus abençoe, seu João, esse lançamento, estamos à disposição sempre, estamos juntos, e a população de Campo Grande agradece. Peço que a imprensa também mostre, divulgue, nos ajude, porque é um serviço que a população vai utilizar futuramente, será disponibilizado a outras plataformas, a plataforma Android é uma plataforma muito mais inserida, mais de 85% da população utiliza o sistema Android, então por isso foi desenvolvido nessa plataforma, e existe dentro do aplicativo, inclusive, a possibilidade que a população faça sugestões, e isso é a participação, também é um conceito de cidade inteligente, a população participa e a gestão recebe e implementa o que for possível. Então, muito obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí